Fala turminha, Jusão BR na área, começando mais um vídeo, como é que tá vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, estamos aqui na atividade, a cidade é Volta Redonda, o palco do momento, né? Estamos aqui passando por ela, pelas estradas de Volta Redonda, meu destino é a bela e apertadinha cidade de Valença. E eu pensei que era uma cidadezinha desconhecida, mas tem gente que comenta aí, tem uns amigos que comentam aí que é a cidade deles, que morou, que mora, tem parente, então é uma bela de uma cidadezinha e é conhecida. Mas vamos que vamos, turma, queria agradecer demais aí, começando o vídeo, né? Queria agradecer demais aí os comentários e as mensagens lá sobre o vídeo do curso, né? Que eu pedi a opinião de vocês aí, então muita gente comentou, valeu galera! É de muita relevância o comentário de vocês, a participação de vocês. A maioria apoiou, alguns falaram lá que talvez não seria o momento ou talvez o que eu já faço, eu faço aqui de graça, né? Então cobrar não faria sentido, mas aqui, turma, vai continuar do jeito que tá, não vou mudar em nada o nosso formato aqui, o nosso canal vai continuar sempre do mesmo jeito. O conteúdo que eu fizer lá no curso, né? Eu tô negociando ainda com a empresa, né? Não tem nada certo ainda, mas todos estão fazendo negócio, vamos planejar ainda, mas lógico que o conteúdo exclusivo do curso eu não vou poder colocar aqui, mas muita coisa que eu coloquei aqui, né? E que eu coloco aqui no dia a dia, vai fazer parte lá, né? Só que vai estar de uma forma mais organizada, né? Então vocês não vão perder nada aqui de qualidade, de informação e de conteúdo no canal, certo? Vai continuar do mesmo jeito. Então muito obrigado aí a todos que comentaram lá, que deixaram a sua opinião de muita importância e muita relevância, beleza? Sem mais enrolação, vamos aí ao tema do vídeo de hoje. Eu queria falar um pouquinho, turma, sobre caminhão zero quilômetro pro autônomo. É viável? Não é? Compensa? Não compensa? Qual que é os pós e os contras? Prós ou pós? Pós? Prós e os contras? Quais são as vantagens e desvantagens, né? De ter um caminhão zero? Tem desvantagem sim, turma, e eu vou falar nesse vídeo aí, beleza? Pra começar, lógico que um caminhão zero quilômetro é um caminhão zero quilômetro, né? Só quem já teve a oportunidade aí de pegar um caminhão zero pra trabalhar, mesmo que seja de empregado, né? Vai saber aí que não tem comparação com um caminhão usado, um caminhão semi-novo, um caminhão que já rodou, né? Então era zero, é pegar, montar em cima, fazer os primeiros ajustes ali, né? Tudo certinho, depois é só rodar e revisão e troca de óleo, obedecendo a quilometragem e acelerar, né? Quanto a isso, não tem o que questionar, né, turma? Outras vantagens, né? De um caminhão zero, que as peças são todas novas, né? Todo caminhão é zero, né? Então você vai ficar muito tempo aí sem encostar em oficina por quebra, né? Vai sim ter que parar nas oficinas pra fazer as revisões, que é o normal ali das quilometragens, né? Então isso aí são revisões programadas. E muitos dos caminhões novos de hoje em dia têm o plano de manutenção da própria montadora, né? Então, de repente ali você paga uma mensalidade, já com um pacote de manutenção, né? Ali preventiva, inclusa, e aí você acaba também nem se preocupando com as revisões, porque quando chegar no dia ou na quilometragem certa, você vai encostar lá na concessionária e eles vão fazer o que tem que fazer, certo? Mais um ponto aí, mais uma vantagem pro caminhão zero quilômetro, que cada vez tem mais assistência, né? Das montadoras, das concessionárias. Lógico que eles fazem isso pra, o quê? Pra vender serviços, né? Eles montam esses planos de manutenção pra poder vender serviço. Por quê? De repente eu compro um caminhão zero e eu sumo da concessionária, eu volto lá só se eu precisar usar a garantia, né? Que é o que muitas pessoas faziam, muitas empresas faziam. Tem muitas empresas que tem a sua própria oficina, né? Então, muitas empresas faziam isso, comprava o caminhão e não voltava mais. E isso aí pra concessionária, às vezes não é tão interessante. Ela precisa vender serviços também, além de vender só caminhões, né? E pro autônomo, né, turma, também seria uma bela vantagem, né? Uma bela de uma tranquilidade, né? Um plano de manutenção. Pra quem tiver a oportunidade de um dia comprar um caminhão zero, é muito bom fazer um plano de manutenção. Ele faz um pacotinho básico ali, de troca de óleo e de filtros. De repente ali uma manutenção mais básica, que você vê que desgasta mais rápido, né? É bem legal também. Mas vamos agora às desvantagens, né? O que eu acho que é desvantagem em ter um caminhão zero. Que é a parte financeira, turma. Infelizmente, o caminhão zero ainda é muito caro. Dando como exemplo aqui, né? Um 2041 desse igual ao meu hoje, um 2021. Ele vai estar aí na casa de uns 420, 430 mil reais. Mas isso aí, turma, pro autônomo é muito dinheiro. Principalmente, assim, pra quem tá começando, que nem hoje eu, eu tenho um caminhão quitado. Esse daqui é quitado. No mercado aí, ele vale uns 200 mil reais, certo? Então eu já tenho a metade do valor de um caminhão zero. Eu, pra mim, eu ainda não acho vantagem, por quê? Se eu der esse caminhão de entrada, se eu vender ele, né? Se eu der de entrada, ele vale menos ainda, né? Na concessionária. Mas se eu vender ele, digamos que eu consigo vender os 200 mil nesse caminhão. Pegar os 200 mil. E eu vender ele e vou ir lá comprar um zero com mais 200 mil de financiamento. Esses 200 mil de financiamento, eu vou pagar aí, em cima, mais uns 150 mil. 120, 130, mais ou menos. A parcela em si, pra eu ter que, pra caber, né? No orçamento aqui, eu teria que fazer uma parcela de 60 vezes. São 5 anos pagando o caminhão. Pra fazer uma parcela média ali de uns 4,5, 5 mil reais. Eu acho pesado pra um autônomo. Principalmente pra quem puxa os fretes de forma esporádica, né? Pra quem não tem uns contatos fixos, né? Bons contatos pra puxar frete. Eu acho que não... Que se torna, sim, pesado. Pra mim, hoje. Eu poderia pagar, mas assim, eu não acho que é vantagem. Porque aumentaria. Poderia até aumentar um pouco os meus ganhos aqui, né? Mas aumentaria muito pouco em relação ao valor que eu tô investindo, né? Praticamente, eu tô dobrando o meu investimento. Eu teria que dobrar o meu retorno, né? O que rende, né? Esse investimento. E pra mim, aqui, mesmo eu tendo um serviço bom, eu não conseguiria fazer esse aumento de faturamento, né? Com um caminhão de 400 mil. Sendo que esse é um caminhão igual, né? Apesar de um ano, da quilometragem, da manutenção, né? Isso aí não tem comparação com o zero. Mas, praticamente aí é o mesmo caminhão. Lógico que eu vou ter aqui os meus desgastes, as minhas manutenções. Mas aqui pra mim, falando particularzinho... Falando particularmente de mim, pra mim não é muita vantagem. Tanto que, ao invés de eu comprar um caminhão zero, eu preferi comprar um segundo caminhão. Por quê? Comprando o segundo caminhão, eu consigo, sim, dobrar o faturamento. Ao invés de eu investir 200 mil em cima de um caminhão só, e, de repente, ele aumentar um, dois por cento o faturamento do caminhão. Entenderam? E, além dessa desvantagem do valor alto, e, de repente, uma parcela não caber no orçamento, né? Comparado ao faturamento do caminhão, turma. Tem também a desvalorização, que judia, turma. Judia mesmo. Se você tirar um caminhão zero hoje, de 420 mil reais da concessionária, no mesmo dia... Não, não vou ser tão exagerado, mas pode acontecer. Mas, se você quiser vender ele uma semana depois, você já não consegue pegar o mesmo valor que você pagou. Mesmo se você pagar ali à vista. Ah, eu tirei lá, eu paguei 420 mil reais à vista. Vou vender na semana que vem. Você não vende pelos mesmos 420 mil reais. Exceto que estamos em época de pandemia, né, turma? Então, tá tudo anormal, né? Tá tudo diferente, o mercado, o comércio. Então, vocês verem aí que os preços dos caminhões subiram muito. Então, hoje, se você conseguir tirar um caminhão zero, né? Porque também não tem caminhão zero nas concessionárias pra vender, assim, disponível. A pronta entrega, né? Tá tudo com tempos de espera. Mesmo se você conseguir comprar um caminhão zero hoje, talvez você consiga pegar ali o valor que você pagou, ou até um pouquinho a mais, né? Porque estamos em tempos diferentes aí. Mas, em épocas normais, né? Falando em épocas normais, não tem muita vantagem, né? Você acaba perdendo dinheiro, sim. E aí, com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos que você tá com o caminhão, nem se fala, né? Você vai pagar 420 mil num caminhão. Financiado, somando, né, os juros das parcelas, você vai pagar ali 550 mil reais. Quando você for vender esse caminhão daqui cinco anos, você vai vender ele por 200 mil reais. Você vai ter desvalorizado quase a metade do valor do caminhão e ainda vai ter perdido aquilo que você pagou em juros, né? Porque isso aí você não dá nem pra contar no valor da venda, né? Isso aí já é perdido mesmo. É os juros que você paga pro banco. Mas ali você vai ter perdido quase a metade do valor do seu caminhão. E isso aí que eu acho que ainda é o que pega mais pra um autônomo ter um caminhão zero. No resto, turma, é só alegria, né? Porque um caminhão zero não vai te dar trabalho. Se quebrar alguma coisa ali, de repente, uma quebra grave, um motor, um negócio, é um caminhão que tem uma garantia aí de um, dois anos, tem um tempo de garantia. Tem os planos de manutenção que eu falei pra você que as montadoras estão oferecendo agora, né? Então, assim, não é tão desvantagem. Só essa parte financeira aí que hoje, com os fretes que temos, com as condições que temos aí de trabalho, ainda é bem complicado você fazer uma dívida alta, você ter um caminhão zero e lá na frente ainda você for vender ele e perder metade do valor de mercado, né? Isso aí pra mim não é vantajoso. Eu acho que não é vantagem. Aqui um semi-novozinho, um caminhãozinho aí com cinco anos de uso. Pra quem me conhece aí já sabe a minha filosofia, né? O meu estilo de trabalhar e a minha estratégia. Um caminhão no máximo até dez anos de uso aí. Pra nós, autônomos, eu acho que seja um caminhão bem vantajoso, bem custo-benefício, né? Um custo-benefício bem melhor do que, de repente, você comprar um caminhão zero ou você arriscar, lógico, depende das condições de cada um, você arriscar comprar um caminhão muito velho e aí, às vezes, você não faz dívida, mas você acaba gastando o dinheiro que você pagaria de parcela em manutenção, né? E aí você perde frete, você atrasa a viagem. Você acaba perdendo dinheiro de duas formas ali, né? Na manutenção e deixando de ganhar o dinheiro, né? Deixando de faturar porque o caminhão tá parado arrumando, entendeu? Então, um caminhãozinho semi-novo aí, de cinco a dez anos de uso, acredito aí que seja uma boa alternativa pra nós, autônomos, pra quem tá começando, pra quem tá no ramo, pra quem tá entrando no ramo. Mesmo que você comece com um caminhão velhinho, pense sempre em trocar nenhum mais novo. Até você chegar mais ou menos nesse patamar aí dos semi-novos, né? E se um dia for seu sonho de... Ah, Jussão, eu sonho de ter um caminhão zero. Lógico, realiza seu sonho, corre atrás. Mas saiba que você vai ter essas desvantagens aí que eu citei no vídeo, né? Mas se você não se importa com isso, corre atrás, realiza o seu sonho e seja feliz. Beleza, turma, é isso aí. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando aí. Eu tentei dar um formato novo pros vídeos, né? Mais enxuto, mais dinâmico, né? Com informações mais diretas, né? Pra gente não ficar enrolando muito, né? Eu espero que vocês estejam gostando aí desse formato. E deixa aí a opinião de vocês também. Se quiser pedir algum vídeo, já sabe também. Deixa aí a opinião de vocês aí, o comentário. Peça o vídeo. Deixa o likezinho pra ajudar o canal do Jussão BR. E é isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Fiquem com Deus. Um abraço e... Tudo de bom. Fui.